Música Clara Manhã, obrigado, o essencial é viver. Carlos Drummond de Andrade, poeta. Música É devagar, devagarinho, mas quando se está no Rio, a gente chega lá. Luiz no Rio não é com S e nem com Z, Luiz é com X. Do leme ao pontal não há nada igual e viva Tim Maia. Tomo Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. O Martinho é da Vila, o Paulinho da Portela, Neguinho da Beija-Flor, Salgueiro é doce, o Vinícius é demais e Bete Carvalho imortal. O Rio é da Bahia de Guanabara e de todos os bons baianos do Brasil. O Rio canta e encanta, o Rio chora e cora. O Rio é ermínio, é belo e é carvalho. Das alvoradas, das madrugadas, do chão de estrelas. Nem sempre é gente humilde, mas eu fui a Lapa e perdi a viagem. Que aquela tal de malandragem não existe mais. Com certeza posso garantir. O Rio não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Natália Trotti para a Rede Vida, o canal da família. Natália Trotti para a Rede Vida Vida. O que é isso?